Fala aí municadinha, tudo beleza? Aqui eu sou o Manuel e vamos comigo para mais um vídeo, mais uma vez aqui de moto carreira treinador aqui para o canal, se eu estou trazendo mais um é porque no vídeo passado nós conseguimos estar atingindo a meta e isso não será diferente, então eu já lanço o desafio, você se checa 40 likes, amanhã sai mais um, então já faz a sua parte, já clica aí no gostei, já no início do vídeo que me mostra a vocês estão gostando bastante da série, é claro, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí para não perder mais nenhum episódio e vamos ver contra quem tem confrontos no episódio de hoje, o jogo contra o Camarões eu vou acabar simulando, não vou fazer todos os jogos com a seleção que é meio que chato, mas eu acho que vai ser interessante jogar contra a Alemanha, eu vou jogar contra a Alemanha, contra o Braga e também contra o Stoke City, beleza galera? Então mano, vamos nessa, vamos avançar aqui contra o Camarões que eu vou dar aquela simulada E conseguimos vencer por 2x1 com o gol do Cotterio e do Allen, camisa 4, veio o passo em branco, mano, mas está de boa, cara, está de boa, está beleza, vamos avançar E beleza, o time está ok, lendário, 5 minutos, vamos nessa para o jogo contra a Alemanha, dentro de casa no Eveland, bora lá! Fala galera, o jogo de hoje é entre seleções e ninguém pode perder Caso você ainda não saiba, eu sou o Thiago Leifert e falo da cabine de transmissão ao lado de Caio Ribeiro Beleza, aí as duas equipes estão tocando o vinho das duas seleções Beleza, mano, é mistoso internacional, por isso que eu não vou mostrar muitos dos lances Vou ver se dá para fazer 4 partidas, cara, vou mostrar só os gols desse jogo contra a Alemanha, cara Eu acho interessante jogar, né mano? Vai ser legal E bora lá, essa ideia é nossa e vamos ver se eu consigo... Cara, com o Pé de Galhos eu estou jogando mal até, né cara? Mas ainda contra a Alemanha, mano, comprou de tanto Não, eu errei no lance de bicicleta! Gol! Da Alemanha! É... Vocês me cansaram de ouvir essa frase, mas o que aconteceu, cara? Eu não entendi nada, mano Que lance mais zoado, velho Eu chutei ali O chute saiu todo fraquinho e o goleiro aceitou esse chute De meia bicicleta, né cara? Eu fui fraquinho o goleiro Pelo amor, mano Boa, B, eu venho trabalhando Do que aqui no Vox? Finalizou para o gol! Horn! Não é o nó, hein? Pode ser até que mais fácil passar por ele Ah, não, não, não Que passe é esse? Que dragão de passe é esse da Alemanha? Que bagulho mais apelão, cara Não, cara, não, mano Não, velho Boa, Renan Sai! Faz a defesa, cara Isso está de brincadeira, ô Pé de Galhos, mano Não dá para jogar com o Pé de Galhos contra a Alemanha Acabou a primeira etapa 1x0 para a Alemanha, cara Os gols saíram uns 10 minutos, mano Mas está complicado demais, cara Se chegar pelo menos no ataque está muito difícil Mas é só uma missão de internacional Vou continuar com o mesmo time que eu não tenho quem, né Testar, né, velho É só uma missão de tão até melhor assim, né, cara Não, velho Não, não marcou Não marcou certo, cara Vai sair o gol da Alemanha Estou para o gol! Gol da Alemanha E que Renan sai inútil, cara Que goleiro ruim, cara Mano Que reflexo de gato morto, cara Olha esse reflexo dele Não, não sei Pode ser desculpa que tinha muitos defensores na frente Atrapalhando a visão dele Mas, cara Isso daí não é desculpa de goleiro profissional, né Boa, boa Venceu o Sam Vox Eu atrasei, cara Passa aqui alguém Eu toquei Chutou para o gol Pegando a barreira E assim Jogar de tanto Sobrou novamente Chuta para o gol Horn Não acredito, cara Levantei na área Vai de cabeça Pega na zaga Não, cara Não, velho Não, mano Sabe que está custando a zaga toda? Boa Foi o zagueiro que foi lá e tirou no carrinho Que isso, mano Meu, não passou o rolê aqui De dobro Gol Gol, golaço Do país de galho Já ia falar Crystal Palace Porque foi do Ledley, mano O nosso jogador do Crystal Palace Apareceu no lugar certo Na hora certa E deu um chute de esquerda Caramba Que chute lindo A bola foi morrer lá na gaveta Cara E sim, mano Lace lindo, lindo, lindo Bora lá, time Sobe alguém de cabeça Que perigo Quase, quase Ela passou bem perto de entrar Mano, está um jogado contra a Alemanha Estou conseguindo jogar de igual para igual Por aquilo que pareça Chuta para o gol, velho Chuta para o gol Horn Que defesaça do Horn, cara Eu acho que eu fiz a jogada certa, mano Chutei para o gol Meio na sorte E, cara Vou continuar no país de galhos Consegui jogar de igual para igual para a Alemanha Eu não vou só treinar mais um pouco Que dá até para ganhar uma Copa do Mundo Quem sabe A não ser se chegar a renovação deles Se eles quiserem fazer a renovação E vir Eu vou esperar Se vir outra seleção melhor Nós partimos do país de galhos Mas se não vir Nós continuamos Sem problema algum E o jogo contra o Stoke City Vamos que vamos Agora concursa o Palace dessa vez Galera O Stark vai ficar fora Oito semanas Caramba, velho Eu só me ferro com essas coisas, mano Vou ter que deixar o Delaney Tá Eu vou com o time Com o Telesteg Com o Valenco O time básico mesmo Só que dessa vez Com o Zag E com o TT de volta E o Townsend De volante Beleza, galera Vamos que vamos Assim, o time já tá ok Legendário Limpo Cinco minutos Vamos que vamos Para o jogo contra o Stoke City Dentro de casa Em Penicillias Park Bora lá, né Olá, eu sou o Thiago Leifert Estou aqui de novo E hoje o jogo é no modesto estádio Selhurst Park Grande expectativa para hoje Tem Crystal Palace Contra o Stoke City Caio Ribeiro O que dá para esperar do time da casa Nesse jogo O time tem mais da metade do campeonato Pela frente para reagir Mas seria melhor começar com 3 pontos hoje Tiago, a campanha até aqui Decepciona Apaga, né Beleza, galera Vamos que vamos Para o jogo contra o Stoke City Tira daí Caramba, vai se ferrar TT Não, não é no início do jogo, cara Mano, eu fico Futo com essas coisas Caramba, louco Não dá, não dá, cara Pro gol, pra fora Eu não tô acreditando Porque eu não fiz nada ainda, cara Não fiz nada na partida Bora, bora, bora Crystal Palace Eu vi o cara lá livre Eu toquei pra ele Ele não Erra no domínio Boa, boa Opa, caiu E é pênalti Pênalti a favor do Crystal Palace E eu vou com o tutorial Me sinto muito Mas eu andei treinando Os pênaltis em offline Cara, eu sou horrível Me desculpem, galera Mas eu vou ter que com o tutorial Não vou ficar perdendo tanto gol assim Porque nosso momento na tabela Também não já é tão Confortável assim, né, cara Vamos nessa Futei pro gol É gol 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 Do Crystal Palace E Cara, camisão 9 de pênalti Bela cobrança Não, não foi boa A cobrança A cobrança foi bem ruim até Esse goleiro pulasse no canto E ele pegava Foi meio que no meio, né Não conseguiu achar muito o canto Mas o goleiro cair ali Ele conseguia defender sem problema Sorte Nossa Não temos nada a ver, né, cara Vamos nessa 1x0 Estamos na frente Bora, Kovalenko Opa, caiu E é outro pênalti O Juiz não marcou Ah, dava pra marcar pênalti ali, né, Juiz O cara foi no meu corpo Boa, bola enfiada Corre, Zahra Corre, mano Tu corre demais, cara Se tu corre demais Eu vou tentar abrir Aqui Opa, caiu, mano Que isso Mais um pênalti Que estoque, Siri Que time Tá quebrando, cara Vai se ferrar, cara É o terceiro pênalti que eles marcam O segundo que o Juiz marca, né, cara Eu vou jogar o tutorial de novo Eu vou jogar com o tutorial de novo Quero humilhar esse time besta, né, cara Toda hora quebrando os jogadores Vamos nessa, cara Vamos estar no mesmo canto Vamos dar lá Agora vai, mano Agora vai Mais um GOOOOOOOL Do Crystal Palace Mais um Toma, time besta, cara Vocês querem mencionar meus jogadores? Então toma Mais um aí de pênalti Mais um, cara Que time quebrador Esse South City Mano Os caras estão quebrando Que isso Eu nem sei quanto tempo de jogo está ainda 30 minutos de jogo Já fizeram três pênaltis, né, cara Então é uma maravilha Bora Zahra Tá correndo muito, cara Vamos ver O que rola Consegui limpar Vai sair mais um Pega o rebote Vai, Card GOOOOOOOL Do Cruzal Palace Cara, esse teu falo de gol, cara Tem que melhorar, mano Mas eu acho que foi o zagueiro Que tirou a primeira bola Eu acho que sim Cara, aquele zagueiro Que tava ali, cara Primeiro vídeo Eu acho que foi ele Que tirou Mas o segundo ninguém O segundo ninguém Já tá 3x0 É isso, Stoke City Quebra mais, mano Quebra mais o que eu gosto Acabou a primeira etapa Goleada histórica No primeiro tempo 3x0 Com 2x3 Gols do Icard Headtrick Já o cara fez, mano O cara já fez headtrick No primeiro tempo Primeiro aos 20 Depois aos 3 Depois aos 43 Mano, o cara voa O cara voa O elenco tá legal Cara, eu vou continuar No mesmo elenco Eu quero tentar golear Ainda mais o Stoke City Pra mostrar pra ele Quem é o Crystal Palace Né, cara Não vem quebrar aqui com nós, não Porque nossos jogadores Tem perna de aço, né Consegui pegar num carrinho Mas vai embolar pra área Atira Mano O gol do Stoke City Eu botei pro T-Shack sair, velho Eu mandei pra ele sair, cara Eu tava segurando Aí não sei se carregou O passe lá, cara Olha isso Mano, não dá, cara Não dá, mano Não é Não é o TT Caramba, o TT, velho Eu botei pro T-Shack sair Por que eu tava segurando o Y? O final da finalização pro gol Vai pra fora Bela tentativa, cara Que é fim de papo Bela vitória por 3 a 1 Que foi construída logo na primeira etapa No segundo tempo Houve aquele erro do TT E o gol do Stoke City Mas tá tudo bem Conseguimos uma bela De uma vitória pra Redamos um pequeno De uma respirada na tabela E galera Vamos aqui pro jogo Contra o Braga Eu não mostrei Mas o O I? 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 O time tá um pouco cansado Mas eu acho que Dá pra jogar de boa, né cara Com dois desfalques importantes Eu acho que dá pra jogar de boa, né time E cara É, mano Quem lembra Vencemos o primeiro jogo por 3 a 0 Valente de destacar E bora lá galera Jogo contra o Braga Fora de casa, né Ixi Com chuva Lendário Não vou mexer em nada Vamos nessa Ainda estamos na fase de grupos Mas um jogo da Champions Cup Nunca é um jogo qualquer, Caio Ribeiro A Europa inteira tá de olho, Tiagão Tenho certeza que os dois times vão entrar com dedicação total em busca dos 3 pontos Esperamos um bom jogo hoje Braga contra Crystal Palace Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein O que a gente pode esperar? É difícil, Tiago É um confronto muito equilibrado Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer Mano, eu acho que dá pra nós conseguirmos a vitória Vale a pena se destacar o primeiro jogo que nós vencemos por 3 a 0, né cara Eu nunca vou esquecer isso, mano Então é motivação de sobra pra vencermos, né cara Na chuva, mano Pode dar uma dificuldade, então eu vou dar mais chutes de longe Que pode uma bola, né cara Pode sair o gol e mudar a história do jogo Então vamos arriscar nos chutes de fora da área Beleza galera, bora lá A saída de bola do Braga Vamos nessa Nossa cara, eu não acredito, mano Já com o começo do jogo eu já faço um pênalti Que coisa idiota, velho Olha, mano, tomou distância e vai chutar no alto então Vamos ver se eu consigo acertar o canto Vamos ver, Rassan Partiu pra cobrança Cobrou pra fora, boa Sabia, cara Não toma muita distância não se tu for chutar rasteira Porque o chute sai assim, velho Tu não tem controle do chute Bora lá, mano Consegui evitar o gol de pênalti O Valico novamente Entrando na área, a gente pro gol O goleirão do Braga consegue fazer defesa Eu não vi quem é ali o goleiro Vamos nessa pro ataque Vamos Crystal Palace Vamos todo mundo junto com Matheus Pereira Que vem tribulando todo mundo Eu toquei na área e faz um gol Gol Do Crystal Palace É o Covalenco Mano, o Matheus Pereira ele é craque demais Ele é muito craque, cara Isso Matheus não tinha como perder, né Covalenco, por favor, né A finalização dele foi muito boa Porque ele quase errou Mas nada, meio que ficou no quase Estamos na frente Vamos nessa, time Eu vi aqui passando Vai, Matheus Pereira Põe a bola pra dentro Garoto, é gol Gool Do Crystal Palace Estou cansado de gritar todo do Crystal Palace Porque estava saindo muito, muito gol É o quinto do episódio Sexto, né, cara Só do Crystal Palace Quinto, né, cara Quem joga demais esse time É uma verdadeira Uma máquina, cara Olha lá, no primeiro Mano, no primeiro lance Do segundo tempo Já na saída de bola Eu já consegui puxar um ataque E marcar o segundo gol Cara, eu to joelho, mano Jogar com esse Crystal Palace E tá no lendário Antes que alguém pergunte Tá no lendário sim, mano Vocês não podem falar aqui não Porque toda vez que eu entro No jogo eu mostro E é fim de papo Rela vitória do Crystal Palace E agora vamos encerrar o episódio Com tudo, né, cara Grandes vitórias conseguidas por aqui E me deixa muito feliz Vamos fazer aqui treinamento básico Do final de todo o episódio E vamos ver como é que nossos craques Irão se sair De A, C, C, F E Matheus Pereira Tá indo muito mal Vamos melhorar aí, né, cara E é por aqui Começando mais um episódio Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram É claro, não esqueça de clicar no gostei Porque esse vídeo tinha que chegar a 40 Se chegar a 40 Amanhã pinta mais um aí no YouTube Então, é claro Faz sua parte de clicar no gostei E também se inscrever no canal Pra você não perder mais nenhum grupo Pra você não perder mais nenhum vídeo E também nosso grupo no WhatsApp Você tem que deixar o meu nome Nesse comentário Se você quer entrar no nosso grupo E no Facebook também É muito importante Falou, galera Clica aí no gostei E se inscreve aí no canal Até mais E fui No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on And on and on and on and on